Olá, uma boa tarde pra você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo em mais uma edição do nosso programa Os Donos da Bola, sempre com muito esporte, a sua opinião e, claro, as notícias. Lembrando que estamos ao vivo também em nosso canal oficial no YouTube, Os Donos da Bola Vale, onde você também pode participar em tempo real através do nosso WhatsApp. Anota aí, é o 12997168014. E, claro, eu começo com ele também de rosa, é outubro, rosa, Antônio Carlos, na agenda de todas as mulheres, Antônio Carlos. A Pantera, a Corneia Rosa, ficamos bem, ficamos bem, de rosa, parabéns. Quanto foi o Flamengo? Parabéns, 3 a 0. Flamengo! Dá pra emprestar uma meia dúzia pro Palmeiras, tá? Ai, quando foi o Palmeiras? Luxemburgo falou agora há pouco aí. Eu não ia mexer, porque eu gosto de tirar sarro, né? Falou agora há pouco aí, o Palmeiras precisa contratar jogador. Não, jogador precisa contratar um técnico também, o professor Lucha. Chega de projeto, vamos botar o time pra jogar melhor aí, dá pra fazer coisa melhor isso daí. Aqui em Forja, hein? Oh, e como, hein? Gente, boa tarde, vamos aí pras coisas do nosso esporte. Ainda bem que eu torço pro Flamengo, tá certo? Depois de 3 anos, 4 anos só de cheirinho, tem uma hora que tem que fazer. Vai, 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 começa, vai. E o seu que tá no cheiro vai dentro do pé. Vamos falar de coisa aqui da nossa região, que aí não tem briga, tá certo? Hoje é quinta-feira e é dia de relembrar grandes momentos dos eternos craques no nosso quadro Hashtag TBT, os donos da bola. E você vai acompanhar um pouco da trajetória do Meia Nenê, aliás, o ex-meio campista Nenê, ídolo do saudoso Guaratinguetá daquela época em que a garça arrastava multidões ao estádio Dario Rodrigues Leite. É a saudade batendo no peito no TBT, os donos da bola. Guaratinguetá Esporte Clube ou Guaratinguetá Futebol Limitada. Seja como for, a cidade tem saudades de ver a garça do vale voando pelos gramados. Com campanhas históricas e ainda frescas na memória dos torcedores, o tricolor do vale fez bonito no cenário futebolístico estadual e nacional. E ninguém melhor para falar sobre o sucesso do Guará do que um dos maiores nomes da equipe, Nenê. Eu iniciei, na verdade, em Santo André, né? Há muitos anos atrás, diga-se de passagem, como diz o Neto, muitos anos atrás. E rodei alguns clubes do Brasil, alguns clubes do exterior também. Até em dezembro de 2005, eu desembarcar em Guaratinguetá. E aí começamos um projeto lindo aqui, onde deu muito certo, onde o Guaratinguetá teve aquele sucesso todo, conseguimos vários acessos, títulos. Eu ganhamos o time da Série B do Campeonato Brasileiro, uma coisa muito difícil de acontecer, principalmente com um clube que tinha, se eu não me engano, 8 ou 9 anos de idade, praticamente. Então foi um feito muito lindo, né? Fomos campeões do interior, onde eu fiz o gol do título, o único título que o Guaratinguetá tem. E sou muito orgulhoso de ter passado pelo clube aqui, da torcida ter me acolhido tão bem, de a gente ter feito aquele trabalho lindo, né? Que mostrou praticamente para o Brasil todo a cara do Guaratinguetá. Acostumado a brilhar no palco do Dario Rodrigues Leite, além de ser o maestro da equipe nos momentos de glória, Nenê foi eleito pela torcida como o maior jogador da história do Guaratinguetá. Algo que reflete até os dias de hoje. Ah, isso aí é uma coisa muito gostosa, né? Até hoje, para você ver, se você parar para analisar, eu parei de jogar até em 7 anos, onde eu vou, crianças, torcedores aqui, param para tirar foto, pedem para tirar foto. É uma coisa muito gratificante. Isso aí acho que nada mais é do que um reconhecimento do seu trabalho, né? Foi bem feito. O Guará está licenciado de competições oficiais desde 2017, onde disputaria simultaneamente o Campeonato Brasileiro da Série D e o Paulista da Segunda Divisão. Nenê e toda a torcida esperam que um dia a garça possa voltar a voar pelos estádios. Eu vejo com muita tristeza. E a gente vê que, infelizmente, hoje nós só temos aqui o Montiqueira na cidade, com muita luta, o Dado e o Bravura também, aos parabéns para ele, da forma que ele consegue levar o clube dele. Mas o Guaratinguetá, com certeza, deveria estar vivo aí hoje, jogando pelo menos uma Série A2, uma Série A1 do Campeonato Paulista, um Campeonato Brasileiro, uma Copa Paulista, isso deveria estar para estar movimentando a cidade. E nada melhor do que esporte, né, Pedro? Futebol é uma coisa que acho que até mais que 90% da população gosta brasileira. Então, acho que isso deveria estar aqui no roteiro de Guaratinguetá também. Mas a torcida é grande que amanhã ou depois apareça alguém com a cabeça iluminada e venha, traga o nosso Guaratinguetá de volta para estar fazendo aquele sucesso novamente. Não é fácil, porém, a gente acredita. Este é Carlos Gilberto Fantini, mais conhecido como Nenê. Pode até ser pequeno em estatura, mas é um gigante para a torcida do Guaratinguetá. Olha, são várias saudades, né, Antônio Carmo? Uma das principais da época de ouro do Guaratinguetá, do próprio time, Antônio Carmo, do estádio lotado e tudo mais, né? Nossa, Andressa, dá dor no coração, né? Porque para o torcedor do Guará, de Guará, então, Andressa, nem se fala, né? Nem se fala sobre isso. Tristeza de ter acabado um time que teve tudo isso que o Nenê falou. Um abraço para o Nenê, que continua morando em Guará, Andressa, e jogou muita bola. Então, nesse período do Guará, o Nenê aí colocado como grande nome da história do Guará, teve outros jogadores também. Mas, olha, foram momentos maravilhosos, né? Que ele falou aí, o time subindo em 2006, da Série A3 para a Série A2. Aí, em 2007, na estreia do Campeonato Paulista, Andressa, o Guará recebeu o São Paulo, que estreava o Adriano Imperador naquele jogo. Foi 2x1 para o São Paulo, 2 gols do Adriano. Tinha 800 mil pessoas no Dario Rodrigues. Tinha gente em cima do teto, né? Nossa, foi. Depois jogos contra o Palmeiras. Um jogo contra o Jail, que era o goleiro do Guará. Um jogo contra o Palmeiras, né? O Jail, que era o Palmeiras de Catantan, que está lá agora. O jogo foi em Rio Preto, porque o Palmeiras estava com o estádio interditado. Reformando. Foi 3x0 para o Guará. O Marcos estava voltando o gol do Palmeiras. Acho que o Nenê fez gol de falta. Então, momentos maravilhosos, né? Você viu o último gol, que foi espetacular, né? Bateu quatro vezes até a bola entrar. Série C, subindo para a Série B. Olha o estádio, Antônio, que arrotado. Maravilhoso, né? Que coisa linda. Então, é lógico que isso deixa uma saudade gigantesca, Andressa, para a turma de Guaratinguetá, que faz muita falta, né? Foi um time que, como disse o Nenê, em oito anos conseguiu tudo. Campeão do interior contra o Noroeste e Bauru em 2007. Ganhou em casa, empatou em Bauru. O Nenê fez o gol que deu o título. Tanta coisa boa, né? Eu me lembro do Nenê, Andressa, para terminar, jogando no São Bento, pela Rádio Bandeirante São José. A gente acompanhando o jogo. Encontra o São José, na ração do querido, mestre, saudoso, Alberto Simões. Oh, meu Deus. Foi 4 a 1 para o São Bento. Acho que ele fez uns 2 ou 3 gols. O Roberto falou isso. Esse Nenê, é Nenê só no nome, porque ele é um gigante. Meu Deus do céu, como jogava bola. Espetacular, foi bom demais ter o Nenê aqui, relembrar o ótimo momento de Guará. Futebol moderno tem disso, Andressa. Esse negócio de futebol, empresa, nem sempre dá tão certo assim. Deixou saudades. E a gente vai relembrando aqui grandes craques, né? Você pode, inclusive, mandar o seu pedido para a gente através do nosso WhatsApp. Qual é o craque que você ama ainda, que você gostaria de ver aqui no TBT, os donos da bola. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem Superliga Masculina, tem tabela.